Estamos de volta, meus amigos, para mostrar a terceira etapa da laje concretada, em onde vai o forno de açapão e a churrasqueira. Aqui ali vai ser uma mesa, onde vai ser o preparo das carnes, que você vai poder preparar. Vai ter uma tampa de mármore, e vocês vão ver aos pouquinhos o nosso trabalho. Ali embaixo está bem escorado, mas aos pouquinhos vamos estar mostrando para vocês. Essa é a terceira etapa do nosso trabalho, beleza, meus amigos? Até daqui a pouquinho, curte o nosso vídeo e dê um joinha aí, beleza? Essa aí, galera, essa parte já está concretada já. Essa parte, onde vai o forno, essa do meio, onde vai a churrasqueira. E aqui vai ser uma mesa de mármore, onde vai ser posto o mármore aí, entendeu? Sobre medida, certinho. Para você ver o nosso trabalho, o dia a dia, graças a Deus. Mas que você venha curtir o nosso vídeo cada dia a mais, beleza? 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 Beleza?